Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os celulares com as melhores câmeras de agora, de 2024, tá? Eu não vou falar de processador, eu não vou falar de rodar jogos ou algo desse tipo, não. Eu fiz uma pesquisa focada 100% nos celulares com as melhores câmeras e não somente câmeras pra tirar fotos de você, e sim com foco total em gravar vídeos. Então se você tá procurando uma lista com celulares com as melhores câmeras, principalmente pra gravar vídeos pro YouTube ou pra qualquer outra rede social que seja, você chegou no vídeo certo. Então agora vamos direto pra lista que eu vou educar pra vocês os 6 melhores celulares com as melhores câmeras pra você tá gravando vídeos em 2024. Acompanhe o vídeo até o final e bora lá. E é o seguinte, a gente começa essa lista com Samsung Galaxy M14, tá? Este celular, além de ter ótimas câmeras e câmeras focadas em gravar vídeos, não somente tirar fotos, ele também tem uma bateria boa que vai durar mais de um dia quando você utilizar esse celular, tá? Esse celular você vai encontrar mais ou menos na faixa de uns 900 reais até 1.100 reais. Em algumas promoções você acha ele abaixo de 900 reais, até eu já vi isso. Fato é que se você tem pouca grana pra investir e tá procurando celular de entrada, mas que não abre mão de um celular com boas câmeras pra gravar vídeos, esse aqui é um ótimo celular de entrada pra você. Pra você que não tem tanto investir assim, cara, vai sem pensar nesse celular aqui que vai ser muito bom, tá? Outra coisa, todos os celulares que eu mencionar aqui pra vocês estão com os links na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? Então se te interessou algum celular que eu mencionar aqui, clica no link e vai conferir direto na Amazon. Por que eu sempre recomendo a Amazon? Porque é o lugar mais seguro pra se comprar celular. Eu já tive problemas com produtos da Amazon e na mesma semana eles já me reembolsaram e eu enviei o produto pra eles. Então é 100% seguro, se vier com algum problema eles te reembolsam o valor. O segundo celular dessa lista é o Samsung Galaxy A34. Outro ótimo celular com o seu melhor desempenho focado em câmeras, não só pra tirar fotos, mas principalmente pra gravar vídeos. Tanto na câmera frontal quanto nas câmeras traseiras, ele vai te trazer um ótimo desempenho de gravação de vídeos e também de fotos, tá? Esse celular aqui já grava em 4K a 30fps, ou seja, ele já traz uma excelente qualidade de gravação de vídeo e de fotos. É óbvio que conforme eu for falando a lista aqui, vai ser do celular mais barato com as câmeras mais de entrada para os mais caros e os mais avançados. Então fica tranquilo que eu cuidei de montar essa escadinha pra você de acordo com o orçamento que você tem pra investir no celular, sendo que todos que eu mencionar aqui já vão gravar ótimos vídeos pra você. O Samsung Galaxy A34, o preço dele varia bastante, tá? Em alguns momentos e pesquisas que eu fiz, eu achei ele a R$ 1.390,00, geralmente nessa faixa de preço, só que você acha ele também mais ou menos na faixa de uns R$ 1.500,00. Lembrando que o link tá aqui na descrição e se você for paciente e aguardar uma promoção, você vai conseguir esse celular bem mais barato, beleza? Mas é importante ressaltar que você vai estar muito bem servido de câmeras, mesmo com esses celulares mais intermediários que eu tô mencionando aqui pra vocês. O próximo celular da lista é o Samsung Galaxy A54. Meu Deus, Godael, você está falando da Samsung? Sim, mas calma que vai ter de outras marcas aqui, mas no quesito câmeras é difícil bater a Samsung. Mas enfim, o Samsung Galaxy A54 tem variado bastante de preço recentemente, tá? Você às vezes vai achar ele na faixa de R$ 1.700,00, podendo até chegar aos R$ 2.000,00. O fato é que as câmeras desse celular, aqui, parece que tá de brincadeira com você. As câmeras são excelentes, ele vai dar conta de gravar vídeos em 4K com uma qualidade absurda, não só na câmera frontal, como também na câmera traseira. Então, atenção, se você é o tipo de pessoa que gosta de gravar vídeos ou tirar fotos se olhando na câmera frontal do celular, como eu tô fazendo agora, esse celular vai ser ótimo pra você, porque a câmera frontal desse celular aqui é excelente. não só pra tirar fotos, mas também para gravar vídeos. Então, se você é esse tipo de pessoa que gosta de ficar se olhando, conferindo certinho, esse celular pode ser o celular perfeito pra você nessa faixa de preço, tá? Que varia ali, mais ou menos, de R$ 1.700,00 até R$ 2.000,00. Seguindo a lista, agora o quarto celular dessa lista é o Moto G60. Finalmente, um celular que não é da Samsung. Bom, o Moto G60, ele é tão bom que ele compara as câmeras dele com os celulares e bate de frente mesmo com os celulares da Samsung, tá? Esse celular, o Motorola G60, não varia muito de preço, mas você encontra ele na faixa ali dos R$ 1.700,00 a R$ 1.800,00, às vezes, em alguns momentos específicos, até R$ 1.900,00, tá? Mas esse celular vale a pena na faixa de preço de R$ 1.700,00 e no máximo até R$ 1.800,00. Ele também tem ótimas câmeras. Na traseira tem câmera tripla e a câmera frontal dele também é muito boa. Mas lembrando que somente os celulares da Samsung você pode ter a certeza de que a câmera frontal vai ser tão boa quanto a traseira, tá? Você vai ver que nessa lista aqui não tem celulares da Xiaomi. Por quê? Porque as câmeras frontais dos celulares da Xiaomi deixam muito a desejar. Sim, existem celulares da Xiaomi que a câmera traseira são excelentes, mas a câmera frontal da Xiaomi sempre deixa a desejar. Então, eu incluí aqui na lista o Moto G60 porque ele é um dos poucos que não são celulares da Samsung que a câmera frontal também é tão boa quanto as câmeras traseiras. Esse celular tem um ótimo desempenho, um ótimo processador que vai dar conta de rodar tudo que você precisa e também de fazer um pós-processamento de imagem excelente nos seus vídeos que você gravar e nas fotos que você tirar. Então, se você não curte tanto a marca Samsung e quer uma outra opção de marca de celulares, o Moto G60 também vai dar conta de tudo que você precisa na gravação de vídeos, na edição de vídeos e também para tirar fotos no seu dia a dia, beleza? O quinto celular dessa lista é uma polêmica. Por quê? Bom, o quinto celular dessa lista é o Samsung Galaxy S23 FE. É com muita dor no coração que a partir de agora eu parei e não vou mais recomendar o Galaxy S20 FE. Durante meses e anos a fio, o Samsung Galaxy S20 FE foi o campeão das recomendações de melhores celulares custo-benefícios. Só que hoje em dia, por algum motivo, o Samsung Galaxy S20 FE está muito caro e não vale a pena pagar o preço que ele está na faixa de 2, 2.100, 2.200 reais. Nessa faixa de preço absurda, é muito, mas muito melhor que você compre o Samsung Galaxy S23 FE. É uma versão um pouquinho menos eficiente do que o Samsung Galaxy S23. Mas na real, na real mesmo, sem peso nenhum no coração, eu falo para você, as câmeras são exatamente iguais do S23 FE e do Galaxy S23. Então pode ir sem medo no coração, porque na faixa dos 2.500 reais você vai estar comprando um ótimo celular, um celular excelente que vai te entregar muito mais do que você vai conseguir utilizar em gravação de vídeos e imagens e edição dessas imagens e dos vídeos que você vai gravar, tá? Então pode ir muito, mas muito tranquilo mesmo, caso você queira, caso você tenha um valor a mais para investir, pode ir muito tranquilo do Samsung Galaxy S23 FE e até... E até mesmo você que não tem tanta grana assim para investir, olha, eu honestamente recomendo para você fazer um esforço, parcelar no cartão em 12 vezes ou na quantidade que for possível e pegar o Samsung Galaxy S23 FE, tá? Porque ele, ao longo dos anos, vai ser um celular excelente que não vai cair em desempenho, que vai sempre dar conta de gravar os melhores vídeos possíveis para você, tá? Então quer fazer um investimento a longo prazo que vai se pagar e você não vai se arrepender de jeito nenhum e vai te entregar tudo e um pouco mais que você precisa, compre o Samsung Galaxy S23 FE. Fica longe do S20 e do S21 FE porque eles não valem mais a pena por aquele preço e vai direto para o S23 FE, beleza? Ah, Cador, você não vai falar de nenhum iPhone? Por que você nunca fala de iPhone? Gente, existem dois fatos inegáveis sobre os iPhones. Eles têm câmeras excelentes, mas eles são muito caros. Então é por isso que eu geralmente não recomendo iPhones. Mas como essa lista aqui é uma lista focada em desempenho de câmera e não custo-benefício, também vou recomendar aqui iPhones para vocês. iPhone dispensa apresentações. A gente sabe que as câmeras, não só a frontal como também as traseiras, são excelentes e vão dar conta de fazer tudo o que você precisa e um pouco mais. Só que eles são muito caros e não justifica o valor de um iPhone 12 e 13, sendo que por muito menos você consegue comprar celulares com câmeras até melhores de outras marcas. Mas se você, o tipo de pessoa que só compra e só investe seu dinheiro em celulares da marca Apple, os melhores iPhones que você vai encontrar para você é do 12 para cima. Então se você quer um celular da Apple para gravar vídeos e tirar fotos e editar vídeos e rodar com tudo o que você precisa, recomendo para você então o iPhone 12 e o iPhone 13, tá? Esses celulares dispensam apresentações. As câmeras da Apple a gente já conhece, sabe que sim, são muito boas. O grande pesar disso é o preço que eles cobram. Mas se você tem uma grana a mais, quer investir em bons celulares, só usa os celulares da Apple e gosta mesmo de utilizar ali o sistema operacional iOS, para você tem que ser o iPhone 12 ou então o iPhone 13. O 14 e o 15 a gente sabe que são excelentes, mas reduzindo um pouquinho o preço, o 12 e o 13 vão dar conta de fazer tudo que você precisa, tá? Por que eu não recomendo os outros? Porque os outros já não estão assim com uma câmera tão boa pela quantidade do preço que são cobrados. Então se você está pensando em comprar, sei lá, um iPhone X ou um iPhone 11, que seja, calma, não compra esses celulares. Pega e investe um pouquinho mais e compra já direto um iPhone 12 ou iPhone 13. Qual deles que é o melhor, Godoy? Olha, obviamente que é o 13, né? Mas se você não tem tanta grana assim para investir, compra o 12 que você vai estar muito bem servido. A gente sabe que a diferença de um celular da Apple para outro não é tão brutal assim. Então, tranquilinho, caso você só possa comprar o iPhone 12, beleza? Essa foi a lista. Todos os celulares que eu mencionei aqui estão com links na descrição desse vídeo aqui e também no comentário fixado. Se você se interessou por algum, clica no link, vai lá na Amazon, confere. A Amazon é muito segura e, na minha opinião, é a melhor plataforma do mercado para se comprar qualquer tipo de produto porque você está sempre assegurado. Deu problema, eles te reembolsam o valor. Deu problema, eles não ficam cobrando mil e um passos, vídeos, que seja para você fazer a devolução, não. Se deu problema, tudo o que eles pedem é, ok, devolve para a gente que a gente vai te ressarcir o valor. Então, você está sempre assegurado com o dinheiro que você investe comprando algo na Amazon, beleza? Se esse vídeo te ajudou, vou pedir que você deixe o like nesse vídeo. Se inscreva nesse canal aqui, tá? Com o passar do tempo, ao longo do ano, eu vou atualizar essa lista aqui com novos celulares. Mas para esse vídeo foi isso. Te vejo no próximo vídeo do canal e valeu!